Olá, olá, tudo bem? Meu nome é o Sky Mitty, seja bem-vindo ao meu canal Tempo de Fã, Fã de Filmes Céu, Notícias. Top 5 filmes de Marty Laurice. Filme de comédia de Marty Laurice, ele é muito conhecido por vários filmes muito legais de comédia. Marty Laurice, ele é um ator, comediante, apresentador, roteirista e produtor. O primeiro filme é Segurança Nacional, um filme de ação e comédia de 2003. Dois seguranças, um policial caído em desgraça e um rejeitado na academia de polícia tentam ultrapassar a diferença entre si para derrubar uma rede de contrabando. Esse filme é um filme muito legal, Segurança Nacional, esse é o primeiro filme do Marty Laurice, um filme de comédia de 2003. Um filme que tem ação e comédia, esse filme é muito legal. O Segurança Nacional. O segundo filme é um filme muito legal, um tira, muito suspeito. O filme é um filme da hora que tem comédia e ficção policial. Filme de 1999, um tira, muito suspeito. Depois de uma temporada na cadeia, um ladrão de joias descobre que uma delegacia foi construída em cima do local onde havia enterrado um diamante. Esse filme é um filme muito legal, de ficção policial. O filme tem comédia, ficção policial, um filme de 1999 e tem o Marty Laurice, um tira, muito suspeito. Esse é um filme muito da hora. É o segundo filme de Marty Laurice. Terceiro filme que está em uma franquia, fez uma franquia, Bad Boys. Ele é muito conhecido por esse filme, Bad Boys, 1999, é um filme de ação, comédia, tem o Marty Laurice e o Will Smith. Bad Boys teve três filmes. O primeiro filme foi em 1995, Bad Boys. Em Miami, o detetive Mike Laurice e Marcos Boulin trocam de identidade, enquanto investigam assassinatos ligados ao roubo de uma carga de 100 milhões de dólares em heroína e que recentemente confiscaram. Então, Bad Boys, 1995, o Marty Laurice e o Will Smith, um filme muito legal. É um filme de ação e encomenda. Ficou muito famoso esse filme. Conheci esse filme, os dois, o Will Smith e o Marty Laurice. O filme é muito legal. Teve a continuação, Bad Boys, em 2003. Em 2020, teve o terceiro filme, Bad Boys, para sempre. Bad Boys é muito conhecido. É um filme muito legal, do Marty Laurice. O primeiro filme é muito legal. Tem três filmes, Bad Boys. Bad Boys, uh, Bad Boys, uh. Quarto filme tem comédia de Marty Laurice. É o Motoqueiro Selvagem. Eu assisti esse filme pela primeira vez. Achei muito engraçado. Tem cenas engraçadas nesse filme. Motoqueiro Selvagem. Um filme de 2007. Um filme de comédia e aventura. Tem no alenco John Trabalta. Motoqueiro Selvagem é um filme muito engraçado. Tem um machinal nesse. A sinopse do filme Motoqueiro Selvagem. Quatro amigos decidem abandonar temporariamente suas responsabilidades e fazer uma viagem de moto à liberdade na estrada atrás de muitas surpresas, incluindo um encontro com uma gangue violenta que tem uma visão negativa de motociclistas inexperiêntricas. Motoqueiro Selvagem. Um filme que tem no elenco o Vast Laurice. Tem John Trabalta. Um filme de comédia de 2007. Comédia com aventura. Um filme que a primeira vez que a gente achei muito engraçado. Tem cenas engraçadas pra caramba. Motoqueiro Selvagem. E o último, um dos filmes bem famosos de Mast Laurice, muito conhecido, Vavozona. Vavozona de 2000. O primeiro filme de Vavozona foi em 2000. Um filme de comédia e ação. Enquanto está de tocaia para pegar um ladrão de banco, o agente do FBI, Malcolm Turner, se disfarça. Vavozona como avó da namorada do bandido. Disfarça como avó da namorada do bandido. Vavozona é um grande sucesso dos filmes de Mast Laurice. Teve continuar só o Vavozona 2. Em 2006. Tem comédia e ficção policial. E teve o Vavozona 3. Tal pai e tal filho. Em 2011. Que é uma comédia. Vavozona foi um dos grandes sucessos de Mast Laurice. Mast Laurice é muito conhecido por filmes de comédias. Muito engraçado. E o último filme é Vavozona. Um dos filmes muito legais. Do Mast Laurice. Você curtiu essa notícia? As informações? A lista? Segue no canal. Até a próxima. Curte aí. E tchau. Até a próxima.